Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Olá, começa agora o programa Feiras e Negócios e olha, se você quer conhecer as novidades, tudo o que acontece nas feiras, congressos e eventos que acontecem em Brasil afora, e este é o lugar certo. Há mais de 26 anos, o programa oficial das feiras faz matérias especiais, entrevistas com os diretores, representantes de grandes corporações, que revelam assim para onde caminha, quais são as novidades, tecnologias de cada segmento da indústria. E hoje não será diferente, temos um programa muito especial, produzido para você. Vamos lá, o programa oficial das feiras está no ar. Olha, um momento muito legal, muito importante, que a gente faz questão absoluta. Isso nos toca e a gente pretende tocar a vocês. Esta moça que está aqui, essa menina que é 25 anos, foi para o Quênia e lá descobriu uma comunidade de refugiados. Ligou para o pai, que tem uma empresa muito legal, artesã aqui, em Criciúma, e pediu para o pai, a gente precisa fazer alguma coisa para essa gente aqui. Ela criou um site e esse site está ajudando as crianças e as pessoas das refugiadas, porque com 15 reais se alimenta uma criança no Quênia, 15 reais por mês. E ela fez um trabalho baseado nos tecidos maçais, não é isso? Fala aí para mim. Eu morei dentro da comunidade no Quênia por três meses, numa favela, e ali eu descobri essa escola que estava para fechar, que são de crianças refugiadas do Congo. Então, no primeiro momento, eu fiz um financiamento coletivo na internet, e aí a gente conseguiu reestruturar a escola e pagar os salários, a escola continuou funcionando. Só que eu não queria que isso fosse só algo passageiro, então eu continuei, isso acabou virando um projeto, e aí a gente fez essa parceria com a artesã, e hoje a gente faz os produtos com as mantas da comunidade Maçai, que são uma tribo proveniente do Quênia mesmo, daí eu fui lá, vi como eles viviam tudo, e comprei essas mantas, e a gente está aplicando nos móveis. Nos tecidos dos móveis. É, os tecidos são de lá mesmo, deles mesmo. E aí, cada venda, por exemplo, uma venda dessa poltrona maior, ela alimenta cinco crianças em um mês. Então, uma participação da venda, você vai para a escola. Vai para a escola, isso. E aí a gente tem a página no Face, que todo mundo que quiser colaborar, pode entrar lá e entrar em contato comigo. Olha, independente do que ela está dizendo enquanto empresa, eu acho que uma iniciativa como essa, ela foi, viu, identificou o problema. Eu estava ali conversando com ela e ficamos os dois chorando. Falei que eu sou tão mole como ela. E aí, o negócio é lindo, maravilhoso. O site, como é que é o site para as pessoas? É, facebook.com.br escola cabiria, com K. K-A-B-I-R-I-A, cabiria. Essas imagens que vocês estão vendo aí, é a imagem que ela coletou lá no Quênia, nessa comunidade, e ela ajuda até hoje a esse trabalho. Essa menina tem 25 anos, uma iniciativa pessoal. É! São 120 crianças, 7 professoras e uma cozinheira. E aí a gente tem que pagar o salário e a comida, alimentar isso todo dia, porque às vezes é o único alimento que eles têm no dia todo, é na escola. Então, quem quiser colaborar, eu peço de todo o coração que eles ficam muito, muito felizes. 15 reais por mês, por criança. É. Não sei, acho que qualquer um pode fazer. É, é verdade. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade também. Você é uma belezinha. É, obrigada. A gente acabou de falar dessa moça maravilhosa aqui, a Monique, lá de Criciúma, que foi para o Quênia, fez um trabalho maravilhoso e é muito lindo. Agora eu quero mostrar um pouco a família, né? Família da artesã. Agora, se você quiser vir mais perto aqui, nós vamos falar aqui do Gustavo e do Edson. O Edson, que é o patriarca desse negócio. Você tem uma linha aqui, Edson, muito bonita, voltada para a monarquia? É, é uma coleção titulada como Monarquia, né? Isso é uma parceria com o artista plástico Flamarion Vieira, o ateliê Flamarion Vieira. Então, aqui a gente buscou trabalhar nas poltronas a tela com fundo do Rio de Janeiro de 1827. E o Flamarion, em cima dessa tela de Charles de Lazier, ele aplicou alguns momentos da monarquia no Brasil, né? Teve a última festa no Palácio do Cristal, teve a libertação dos escravos, Dom Pedro II também, a proclamação da República também, perdão, da Independência, né? Então, o que a gente gosta de mostrar aqui, além da beleza artística, né? A também buscar um pouco da época dourada do nosso Brasil, da monarquia, que muito de coisas boas que nós temos no Brasil... Aconteceram no período. Aconteceram na época, principalmente, Dom Pedro II, né? É isso aí, é verdade. Gustavo, e aquela outra parte lá? Fica aqui, aquela outra parte ali de trás, o que é aqui? Ali, a artesã, ela tem por essência, por missão, é buscar sempre algo diferenciado, algo que realmente chame a atenção, né? Como vocês viram as peças dos massais, as peças da monarquia, aquela linha é uma linha que a gente já lançou já faz algum tempo, que são com mantas Suzani, né? Que são mantas que vêm importadas do Uzbequistão, são mantas que têm até 40 anos de idade, são mantas feitas à mão pelas mulheres do Uzbequistão, e que servem como tapetes, como cortinas, e o que a gente fez? A gente foi trazer essas mantas para aplicar nos nossos móveis, né? Dando aquela, esse diferencial, essa coisa chamativa. Esse toque chamativa. Exatamente. Olha, eu não preciso falar mais, que é uma família muito linda, muito bonita, parabéns pela família, pela filha, pelo filho, viu? Obrigado pela visita, né? E para mim é um prazer poder falar de gente tão legal assim, tá bom? Obrigado, Guilherme. O site da Artesã está aqui, é só você acessar e conhecer as coisas dele, são lindas. E ajuda essa proposta aqui, dessa moça que é linda. A gente continua. Obrigado. Até já. Especial para o canal Band News. Essa árvore que vocês estão vendo nessa foto, ela deve ter seguramente uns mil anos. Depois que ela é tombada, que ela pode morrer em pé, ou tombada, ela tomba, normalmente na Bahia, onde o cacaueiro embaixo, graça. Agora, este moço aqui, Camacã, ele faz um aproveitamento ecologicamente correto dessa madeira e transforma isso em verdadeiras obras de arte da natureza. Que legal isso, Evaldo. Muito bonito o teu trabalho. Obrigado, Carlos. Perfeito. É isso mesmo. A gente procura levar a natureza para a casa das pessoas. Então, toda vez que a gente tem uma área de preservação ambiental, protegido pela cabruca e pelo cacaueiro, que a gente faz aquele chocolate que você experimentou há pouco, e essas árvores, quando caem, quando elas morrem de forma natural, elas são fotografadas, já referenciadas. E aí, levada para o governo do estado, onde ele autoriza a utilização. Desse modo, a gente procura sempre levar, manter a natureza em si da coisa e não intervir muito nela. Porque eu acho que a beleza da coisa está em levar a natureza na casa das pessoas. É uma coisa mais linda. Vocês estão vendo as imagens aí que estão aí sendo demonstradas? Dá uma olhadinha. Mostra isso daqui. Isso aqui está mostrando a impermeabilidade da madeira. Olha aqui. Isso aqui é como se fosse uma cuia, né? É, isso é uma champanheira. Uma champanheira. E você bota, porque você vê que está gelada. A água foi colocada de manhã cedo, 9 horas da manhã. Hoje já são quase 7 horas da noite. E não tem uma gota. Não, não tem uma gota. Ela não fica perfeita. E tudo isso aqui que vocês estão vendo, as imagens desse entorno aqui, que nós estamos passando, estamos passando as imagens do seu stand. São peças de extremo bom gosto, de muito sucesso aqui na Abimad. Parabéns pelo teu trabalho. O sucesso do trabalho é a natureza, Carlos. É a beleza natural das coisas. Mas eu acho bonito o seu reaproveitamento de uma peça que está morta e que vai servir para muitas pessoas. Obrigado, obrigado. É uma ideia nova, é uma ideia interessante. Eu comecei fazendo isso lá para casa, as pessoas começaram a gostar do que viam. Até que eu levei profissionalmente a coisa, pedi-lhe a licença no governo do estado. Demorei mais de 5 anos para conseguir essa licença, para poder utilizar a árvore morta. Mas enfim, conseguimos e estamos distribuindo, levando a natureza à casa das pessoas. Euvaldo Maia Filho, o homem do Camacã, que aproveita a natureza e transforma em obras de arte. E eu convido você e a Bande News a conhecê-la, a região, a ver a preservação, ver árvores de mais de 2 mil anos preservadas em pé. Toda uma área bastante preservada. E essas árvores no chão, a gente aproveitando toda essa transformação entre essa natureza morta da árvore e essa coisa viva da casa, essa decoração viva do interior. A coisa mais linda. E a gente continua, o site dele está aqui, é só acessar. Especial para o canal Bande News. Até já. Esta poltrona promete ser uma das grandes sensações aqui da Abimad. E com muito prazer, mais uma vez, revejo a Recliners com o Alexandre. Alexandre, que bárbaro isso aqui. Isso é uma evolução do produto que nós tínhamos no ano passado. Exatamente, exatamente. Prazer em revê-lo também. Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui. Essa poltrona é uma novidade, já é uma evolução, é um mecanismo elétrico. Ela proporciona um conforto extraordinário para quem senta. Ela não parece que é reclinável. Ela parece que é uma poltrona simples, comum, mas ela levanta aqui o encosto e reclina com o mecanismo elétrico de última geração. O que eu achei muito interessante, todo mundo já ouviu falar a história, de que o conforto para as pernas é quando você tem que elevar as pernas. E ela tem um processo, quando você levanta a perna, ela automaticamente levanta o que proporciona uma qualidade venosa melhor. É verdade, ela tem isso de bom. Você fica, além de ficar muito confortável, ainda fica com as pernas um pouco mais levantadas do que o normal dos outros produtos nossos. Agora, você continua e está na linha absolutamente certa, que é uma tendência dos Estados Unidos, onde tudo é elétrico agora. Exatamente, é. O produto reclinável, ele é altamente vendido nos Estados Unidos. É o grande mercado no mundo, é os Estados Unidos. Embora hoje, na Europa, as fábricas italianas, as fábricas alemãs, estão investindo maciçamente também no produto com movimento. Mas os Estados Unidos, ele meio que comanda isso, porque em cada casa de americano tem um produto reclinável. O que faz com que eles estejam sempre avançando na tecnologia. E o mundo vem atrás. O nosso produto usa um mecanismo de origem americana. E o que está acontecendo lá é que do mecânico, que sempre foi a tradição do produto americano, eles estão evoluindo cada vez mais para o elétrico. E a gente está acompanhando isso junto com eles, né? Porque nós somos, no Brasil, a empresa praticamente corrida por eles, por esse fabricante de mecanismo, para testar as novidades aqui. Sai lá, vem para mim também. É quase que simultâneo. Tudo o que acontece na meca dos produtos elétricos, em termos de conforto, de cadeiras, vem direto para a Reclinas, porque ele é a referência aqui nesse mercado. A quem é o parabenismo? Nós somos pioneiros, né? É, nós somos pioneiros. A Reclinas está fazendo 16 anos de Brasil, investindo basicamente em produtos com movimento, né? Nós temos uma linha também de imóveis fixos para compor mix com os nossos clientes, né? Porque os clientes também precisam do sofá tradicional. Existem pessoas que querem o sofá tradicional, nós também temos. E investimos, mas começamos com uma fábrica de reclináveis, né? Com o passar do tempo, a gente acabou investindo um pouco também nos produtos que a gente chama de produtos fixos, sofás fixos, né? Mas nós somos pioneiros no Brasil, sem dúvida nenhuma, nesse tipo de produto, que são sofás e poltronas reclináveis. Esse é o Alexandre, essa é a Recliners, com novidades interessantíssimas aqui direto da Abimad. Parabéns, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, é um prazer revê-lo. E vamos em frente, né? Vamos lá. Vamos juntos. Vamos atravessar esse mar revolto aí. Vamos embora, já já vamos sair. Até já. Olha, vai aqui um agradecimento e umas palavras à família Salton. Essa família que tem o espírito dos obstinados, dos inquietos, dos exploradores. É exatamente isso que move para frente essa família maravilhosa. Que há mais de 100 anos continua alimentando esse espírito transformador e de liderança. Parabéns a Salton, parabéns pela paixão e pelos produtos. A Acrimet usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa. A Acrimet tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a Acrimet é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa, e oferece o material escolar mais premiado do mercado. A Acrimet, criatividade a serviço da organização. De fácil acesso e localizado próximos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Pois é, aqui na Abimad, nós temos que falar necessariamente sobre legislação. A Sun Comfort, que é hoje considerada, eu acho que uma das poucas empresas que tem a certificação do Inmetro voluntária, passou agora, por conta da legislação, a ter a certificação compulsória. E isso é uma vantagem enorme para quem já vinha de uma forma voluntária à fazenda, porque a Sun Comfort foi uma das primeiras a ter certificações do Inmetro. E acho isso muito legal, o Eduardo está me contando, desses produtos, tanto do Repousan como do outro produto que você tem aqui. Sim, o Spring Phone Comfort é um colchão fabuloso, um colchão de espumas. Ele é feito através de uma tecnologia de corte europeia que proporciona um conforto extremo. Ele tem na sua composição espuma HR-D37 e uma espuma de MR-D60. Por fora, você tem um tecido Cool Max, do mesmo esquema das roupas esportivas, ou seja, então num dia muito quente, esse colchão não vai te aquecer, num dia muito frio você não vai ficar com frio nesse colchão. Ele é realmente fantástico. Esse é o de espuma? Esse é o de espuma, o Spring Phone Comfort. E o Repousan é um colchão de molas, molas tipo LFK, com 30 centímetros de altura. Colchão extremamente confortável também, é revestido num tecido de malha com desenho 3D. Fantástico. Eu acho que isso é muito importante, né, essa coisa da certificação do Inmetro. Sim, hoje em dia o Inmetro realmente é uma referência quando você fala de qualidade de produto. Infelizmente, no país foi obrigado a se colocar essa exigência para que você tivesse produtos de qualidade. Porque tem muita gente que nunca pensou nessa história do Inmetro, põe produto no mercado sem certificação, o que é um risco para o consumidor. Sim, e agora com essa questão da compulsoriedade, se transforma em crime você ter um produto que não seja certificado pelo Inmetro na sua casa ou na sua loja para ser vendido. É muito legal. Motivo pelo qual a gente está sempre com a Sunco, com a Sunconfort. A Sunco é uma das maiores indústrias de espuma da América Latina e a Sunconfort com esses produtos sensacionais e que são muito certificados. Parabéns, muito obrigado. Obrigado pela sua companhia, até mais. E a gente continua. Especial para o canal Bande News. Até já. Quero dar um testemunho pessoal aqui. Eu estou aqui dentro da Bimad e sentei aqui num sofá que me pareceu muito ergonômico. Ele meio que abraça a gente. E vim aqui na Vila Imperial. Estou aqui com o Juarez Osmarinho, diretor da Vila Imperial. Eu achei sensacional. Eu achei sensacional. Primeiro que você tem um mobiliário super legal. Os sofás são muito interessantes. E é muito inteligente essa forma como você coloca. Qual é o conceito aqui do teu produto aqui, Jorge? A gente criou um conceito voltado para uma identidade própria da empresa. Então, nós temos como objetivo desenvolver um produto que tenha a nossa identidade. Então, foi esse o principal objetivo com o trabalho de designer que a gente trabalha na Vila Imperial. Eu estou vendo aqui as tuas peças. Tudo tem uma coisa de conforto, de abraçar a pessoa, de dar uma coisa. E é muito bonito. Eu diria o nome Vila Imperial remete exatamente ao que você faz aqui. A gente tem uma preocupação muito grande com o mercado em que a gente atua. onde a gente tem esse objetivo de oferecer o que tem de melhor em termos de produto e conforto para o consumidor. Que vai usar esse produto onde é um produto, onde você coloca na sua casa. E é o ambiente onde você mais usa e mais usa para descanso. Esse é o objetivo principal da empresa. É satisfazer o consumidor. Que realmente tenha prazer em usufruir do produto que a gente fabrica. Ele falou uma frase aqui muito legal no começo, quando a gente estava conversando aqui. Que as pessoas que fazem com vontade, com verdade, com produtos de qualidade, você só tem a ganhar. Nós vivemos num momento econômico do país que estarão sempre despontando, estarão sempre acontecendo as empresas que trabalham nessa linha, não é? É verdade, eu diria o seguinte, para tudo e qualquer segmento ou profissão que a gente exerce, você tem que ter uma coisa que é fundamental, que é a paixão. Você tem que ter paixão por aquilo que você faz. Se não tiver paixão, você deixa de sonhar, você deixa de realizar sonhos. E esse é o principal fator que nos leva a ter o produto que a gente está oferecendo para o mercado. É puramente paixão. Muito obrigado, muito sucesso e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, muito obrigado. E a gente continua, especial para o canal Band News. Até já. Olha, em todos os nossos programas, nós temos sempre a grata satisfação, graças ao nosso parceiro Acrimet, de fazer a entrega de um office kit da Acrimet. Eu acho que não podia, aqui nesse momento, ter uma pessoa mais representativa para a gente entregar esse kit do que é esta mocinha aqui, a Monique, que tem um trabalho maravilhoso com esse trabalho que ela faz, que começou lá no Quênia e que é muito bonito, que ajuda uma porção de crianças lá. E eu queria, então, em nome da Acrimet, te entregar um office kit da Acrimet, para que você possa se organizar legal, fazer cada vez melhor o teu trabalho, que é muito bonito. E eu tenho certeza que a Acrimet vai ser muito boa para você. E quem sabe pode te ajudar bastante nisso, tá bom? Obrigada, obrigada mesmo. E quem quiser ajudar o projeto, basta entrar no facebook.com.br escola cabiria. Muito obrigado, muito lindo. Obrigada. A Acrimet, que vai para mais de 30 países, vai estar indo agora para o Quênia, agora, graças à Monique. Tá bom? Isso aí. Vamos lá e a gente continua, até já. Aqui na Abup Móveis, exemplos interessantíssimos do empreendedorismo brasileiro. Essa empresa, a Arte Móveis, está se destacando aqui pela fusão, pela simbiose do metal, do vidro e da madeira. Direto lá de Porto Ferreira, o Antônio Carlos estava me contando aqui que é muito legal essa tua ideia de fazer essa simbiose, né? Com certeza. É uma ideia que nasceu, né? Há sete anos atrás, a gente fez a função do metal, da madeira, do vidro, né? O espelho, aonde tem uma boa aceitação no mercado. E com isso a gente vem conquistando o mercado e as coisas vêm acontecendo, vêm crescendo e novos produtos foram surgindo, novas ideias, né? E parceiros também que vêm agregando aí na parceria Junta Arte Móveis. Eu achei muito legal porque esse trabalho, que começou ele, a dona Angelita, a esposa e o filho. Eram três. O Porto Ferreira, há sete anos atrás. Hoje eles têm mais de 50 colaboradores e demonstra que a sua busca estava certa, né? Esse negócio de pesquisar foi muito legal, né? Com certeza. Essa pesquisa nossa deu certo, né? A gente conseguiu uma boa... bastantes parcerias, né? A nível do mercado brasileiro, né? Que a gente hoje tem bastantes parceiros, né? Na parte aí de colaboradores também dentro da empresa que vem dando resultado e a empresa vem crescendo cada dia mais e conquistando novos espaços no mercado brasileiro. Não é só para o mercado brasileiro, né? Não, hoje a gente também tem o mercado europeu, no caso, mas o mercado americano, onde já há produtos da Arte Móveis, né? Pela fusão, no caso, aí da madeira, o metal e o vidro, que vem agradar do público americano também. Muito obrigado, muito sucesso e a gente está à tua disposição. Obrigado. E a gente continua, especial para o Canal Bande News. Até já. Olha, esse é um produto maravilhoso para essa estação que se aproxima, o inverno. Olha que legal, são essas lareiras moldadas, dependendo do espaço que você tenha. É muito interessante a K3 Imports que está trazendo aqui na BUP. Que bárbaro isso aqui, Flávio. É um produto que nós já estamos no mercado há cinco anos. São lareiras a álcool, elétricas e agora a gás. É um novo lançamento que nós temos aqui, com cristais de vidro e atende uma diversidade de ambientes, porque elas são bem modulares, né? Eu achei maravilhoso, quer dizer, e a história da segurança? Isso aqui você tem álcool, é etanol aqui. Etanol, nós temos o etanol. Você pode usar também o biofluido, que é um álcool feito de cereais. Você pode usar o álcool gel, de 80 IPMI, que é uma graduação dentro da... Legislação? Exatamente. E o etanol do posto de gasolina, segundo a Petrobras, a cartilha da Petrobras, ele é puro. Ele é um álcool que não tem nenhum aditivo, que é impeditivo para esse funcionamento. Para queima. Muito legal, porque, olha, esses produtos da K3 estão fazendo um sucesso. Eu não parei. Todos os momentos que eu vim aqui, esse stand da ABUP aqui, a K3, sempre lotado de gente querendo saber. Destas belezinhas que são essas lareiras e das lareiras a gás também, ou a lareira elétrica, muito legal. Deve ser um produto, para o lojista, sensacional, que deve girar muito. Acabei de ver um lojista aqui muito feliz. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Obrigado, obrigado pela presença. Vou deixar aqui o teu site para as pessoas te localizarem, tá bom? Ok, muito obrigado pela visita. E a gente continua, especial da ABUP para o canal Band News. Até já. Olha, é impressionante. Esta feira é praticamente a primeira feira do ano. Após o carnaval, você tem que falar que é a primeira feira do ano. A ABUP Móvel, aliás, a sexta edição. E este grupo, direcionado pela Cecília, presidente da ABUP, diretora da Casa Bonita, ela disse que tem três personalidades aqui. É uma feira que cresceu, assim como a sua ABUP, presidente da ABUP Show, está crescendo. Todas as ABUPs estão crescendo? Estão. Inclusive, agora nós temos um produto novo, que é a ABUP Têxtil. Que é uma feira nova, que estamos entrando num mercado que tinha... Que pedia um evento com a qualidade dos eventos da ABUP. Então, em março, nós teremos mais uma ABUP, que é a ABUP Têxtil. Impressionante. Quer dizer, nós temos hoje uma procura, tanto pela Show, como por esta Móvel, como a Têxtil. Interessante, não? Ah, eu acho que isso é o resultado de um trabalho bem feito, uma desta parte. Mas eu acho que a ABUP faz uma... tem um nível de feira muito bom, um atendimento ao cliente que vem, um atendimento ao expositor, que acaba fazendo a diferença. É legal. Parabéns pelo teu trabalho e a gente te espera no dia 2 de março. Vai ser um prazer. Obrigada. E a gente continua. Até já. Especial para o canal Band News. O programa de hoje fica por aqui, mas eu te espero na próxima semana com mais um Feiras e Negócios. Enquanto isso, curta a nossa página no Facebook para acompanhar os passos das nossas equipes e também pode assistir essa e outras edições no nosso site e no nosso canal no YouTube. Uma boa semana para você e sua família e até lá! A ACRIMET usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa. A ACRIMET tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a ACRIMET é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa e oferece o material escolar mais premiado do mercado. ACRIMET. Criatividade a serviço da organização. De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Feiras e negócios. Um oferecimento ACRIMET. A criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina.